Estados Unidos anunciam boicote aos Jogos de Inverno de 2022 em Pequim. Eu sou Guilherme Levorato, jornalista da TV 247, e esse é mais um Boletim 247. A administração da presidência dos Estados Unidos, sob o governo Joe Biden, acaba de anunciar que boicotarão os Jogos de Inverno de 2022 em Pequim. O anúncio foi feito pela porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki. Ela disse que o presidente dos Estados Unidos não vai enviar aos Jogos Olímpicos de 2022 nenhum representante oficial. Ela disse, abre aspas, A administração Biden não mandará qualquer representação diplomática ou oficial para as Olimpíadas de Inverno e Jogos Paralímpicos de 2022 em Pequim. A justificativa, segundo ela, é o genocídio e crimes contra a humanidade em curso em Xinjiang, pela RPC, a República Popular da China, e outros abusos de direitos humanos, disse a porta-voz da Casa Branca. Ela esclareceu, no entanto, que os atletas estadunidenses poderão sim participar dos eventos. Ela disse, Os atletas na equipe dos Estados Unidos terão nosso total apoio. Estaremos nos apoiando 100%, torcendo por eles de casa, mas não vamos contribuir para a fanfarra dos Jogos. E ela, então, em seguida, detalhou os motivos da decisão tomada por Joe Biden. Uma representação diplomática ou oficial dos Estados Unidos trataria estes jogos como de costume, ante os flagrantes abusos de direitos humanos e atrocidades em Xinjiang, pela RPC. E nós simplesmente não podemos fazer isso. Como o presidente já disse ao presidente Xi Jinping, presidente da China, defender os direitos humanos está no DNA dos americanos. Temos um compromisso fundamental com a promoção dos direitos humanos. Nos sentimos decididos em nossa posição e continuaremos empreendendo ações para promover os direitos humanos na China e mais além. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, também sugeriu um boicote britânico ao evento. Então, vamos aguardar as repercussões dessa decisão. Uma decisão importante que pode, de repente, talvez levar outros países a seguirem o mesmo caminho adotado pelos Estados Unidos a partir da decisão do presidente norte-americano Joe Biden. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, a sua curtida, compartilhe para mais pessoas terem acesso a essa informação e, se você puder, claro, apoie financeiramente a mídia independente do Brasil. Aqui embaixo tem um botão escrito Seja Membro. Você pode clicar nesse botão e se tornar membro da TV 247. Assim, você vai estar apoiando a mídia independente e progressista do país. Era isso. Um abraço. Continue ligado na TV 247 e no Brasil247.com para mais informações. Até logo.